Para amenizar um pouco a atenção, vou te perguntar, você já almoçou? Se não almoçou, como eu, agora a gente vai te deixar na vontade. E o destaque de hoje é para a culinária italiana. Ah, mamma mia! Uma massa sem glúten, perfeita, para vegetarianos e que agrada a qualquer paladar. É uma massa negra, com frutos do mar, que é uma delícia. É aquela, com aquela tinta do polvo. Sensacionale! Hoje é dia de comida italiana e o chefe Mário é o responsável nessa missão. Antes de qualquer coisa, água no fogo para cozinhar um bom macarrão. É ficar atento ao tempo de cozimento, né? Não existe a necessidade de você colocar óleo na água para se cozinhar, somente o sal, o sal grosso. E outra dica é você colocar, procurar cozinhar em água abundante. Então o ideal seria que você, para cada 100 gramas de massa, você tivesse um litro de água. A primeira receita é uma massa negra ao molho do mar, com direito a camarões, lula, marisco e polvo, preparado de um jeito especial. Aqui é a fechideira bem quente, outra fechideira por cima e uma pressão nele. Que acaba deixando, fazendo com que ele crie uma crosta, sabe? Fique crocante e mantenha maciez por dentro. O grande diferencial desse prato fica por conta da massa negra. Esse é um linguine de mari, né? Que a gente trabalha aqui, no caso a gente faz ele com o linguine tingido com a tinta da lula. Para finalizar, uma espuma de coco e algumas flores comestíveis que dão um visual deslumbrante. Para a segunda opção do dia, o chefe prepara um prato de encher os olhos de todo vegetariano. Um fetutine com abobrinha. Ele tem o toquezinho de tomilho, de orégano, para dar uma aromatizada, né? A dica aqui é caprichar nos temperos ao seu gosto e finalizar o prato com amêndoas e azeite. Mas calma, antes de provar essas delícias, tem uma salada caprese para ser preparada. As folhas de rúcula com tomate cereja e a mussarela de búfala ganham um sabor especial com molho pesto. Bom, a salada caprese é uma salada popular, né? Aqui no Brasil, diversas casas trabalham com ela. A gente procurou fazer uma versão nossa aqui, que é basicamente rúcula, tomate cereja ou grape, a mussarela de búfala e o regalo no molho pesto. Depois de todos esses preparativos, saindo da cozinha, o Mário tem um outro desafio. É que aqui no restaurante, ele vai receber a poliana. Ela é nutricionista. Então, além de levar em consideração todos os sabores, ela vai dar outras dicas. O cheiro está maravilhoso. Muito, gente. Obrigada. Esse prato eu achei fantástico, porque ele tem uma combinação interessantíssima, né? A massa que é tingida, o polvo que é super saudável, o camarão, a espuminha de coco que é super saudável, que deu um toque final e é uma opção super saudável. Apesar de ser uma massa, segundo ela, mesmo quem está de dieta pode aproveitar. Esse é um prato que pode ser escolhido num dia que você está mais flexível na sua dieta, mas você não quer necessariamente consumir algo muito pesado, porque dentre outras opções que a gente teria, né, como um carbonara, que vai bacon, como um molho de queijos. Então, ele acaba sendo uma opção leve, porque os frutos do mar, eles são saudáveis, leves. A gente está numa ilha onde eles são frescos, né? Então, com isso, os benefícios são maiores ainda. Fim da garfada e vamos para o segundo menu. Salada caprese acompanhada de fetutine. Essa massa, ela é sem glúten. Então, mesmo que você não seja alérgico ao glúten, o glúten, ele tem um perfil inflamatório. Então, se você tiver a opção de escolher um prato sem glúten, uma massa sem glúten, você vai estar fazendo uma escolha melhor. Os outros itens desse prato, como o tomate e até as castanhas, merecem destaque na sua alimentação. O tomate, quando ele é aquecido, ele tem suas propriedades multiplicadas. E a principal propriedade do tomate é aquele riquíssimo em licopeno, que é um potente anti-câncer, principalmente de próstata. A amêndoa é fantástica, porque numa quantidade, por exemplo, como veio nesse prato de amêndoa, a gente consegue ter pelo menos 30% das nossas necessidades de cálcio. riquíssimo também em magnésio e fósforo, fundamentais para a saúde dos ossos. Esse prato também está harmonizado com alho, que é anti-inflamatório, é maravilhoso, além de agregar sabor. E a Poliana passa uma dica final para quem quer sair da mesa sem arrependimentos. Ah, eu tenho uma dica final, que eu particularmente sempre uso, que é um shotzinho de limão. A gente tem aqui um limão espremido, e o limão, ele tem a característica de, além de digestivo, ele é depurativo, então ele ajuda no processo de desintoxicação no organismo. A gente tem aqui um litэnismo. Música